A primeira pergunta é sobre o que mudou nesse time do Vasco no segundo tempo, que conseguiu ser eficiente e marcar os gols, principalmente na comparação com o primeiro tempo bem difícil. Dimitri, malgros o objetivo que Vitoria fez no segundo tempo, o que você fez no segundo tempo para mudar o ambiente? Eu acho que no segundo tempo, nós jogamos o jogo um pouco, nós nos deixamos. No primeiro tempo, nós fizemos as coisas boas, mas não fizemos as decisões. Nós tivemos a posicionado, mas não faltava de finalizar as decisões. Nós tivemos que desbloquear isso com um pouco de pé arrêtado, e depois, nós nos deixamos um pouco mais, o jogo foi um pouco mais livre. Mas não é um objetivo, esse objetivo que nós compramos um pouco, porque são os pequenos detalhes que nós devemos melhorar. Nós devemos terminar esse match a 2-0, voire mais. Nós devemos ser mais exigentes, esse objetivo nos amém com muita pressão na final do match. E, felizmente, nós tivemos que guardar esse score. Vou traduzir primeiro, porque foi uma resposta longa. O Paia disse que, principalmente, o time do Vasco voltou mais relaxado. Eles fizeram coisas boas no primeiro tempo, mas não estavam conseguindo finalizar. E aí, no segundo tempo, estavam mais relaxados, fizeram o que eles costumam fazer, acharam espaço e finalizar mais vezes. E, é claro, aquele escanteio na bola parada rendeu um gol para o Vasco e deixou tudo mais tranquilo. Mas ele chamou a atenção, o Vasco precisa saber terminar as partidas e eles precisam trabalhar em relação a esse fim de jogo, como aquele gol que o Vitória fez no fim da partida. A segunda pergunta vai ser sobre as assistências e como ele tem trabalhado com o Verretti, né? Parece ter uma sintonia muito boa. A segunda pergunta vai ser sete passos decisivos na sintonia para você. E nós já vimos que há uma equipe com o Verretti. É fácil de encontrar ele na frente da partida? Sim, é claro que, com Paulo, ele chega a se encontrar. Seu domínio de predilection é na frente. Então, é claro que quando o golfe ele chega em boa condição, geralmente, ele faz but. Então, tanto melhor. É bem que ele marque, porque ele é nosso atacante. Ele faz but. E eu também estou feliz por meu retorno de ter sido decisivo. Isso nos permite ganhar todos juntos. Esse Vitória nos faz bem. E vamos nos remerter ao bolo na semana próxima para preparar o Verretti. Obrigado. Obrigado, bom Jair. Aqui o Paeio. Portanto, eu fiz essa pergunta sobre a relação que ele tem com o Verretti. Ele disse que sim, é o nosso artilheiro. É o jogador que a gente precisa achar ali na área. E funcionou dessa vez. Ele estava muito feliz. Estava feliz com as assistências também. Mas disse que precisa trabalhar muito durante a semana. Para continuar o trabalho durante o Campeonato Brasileiro Vasco. Tentando subir na tabela. Vou aproveitar aqui para falar com o Yuri. Nuri, até na passada aqui, perguntei para o quarto árbitro, porque ficou uma indefinição, assim, pelo menos para a gente, quem paralisou o lance, o lance que você poderia ficar cara a cara ali com o goleiro. Ele disse que foi o Bandeira, o auxiliar, ele parou o lance por causa da agressão lá na zaga do Vitória. A tua visão, a tua perspectiva, porque você estava revoltado ali, pô, eu ia fazer o gol, e o que o Klaus, o árbitro que te falou, porque você foi ali e falou com ele, queria que você fale sobre esse assunto, e o resultado para o Vitória, né, já são sete jogos na temporada sem vencer. Ah, ele no lance ali, eu estava focado no gol, acabei não vendo ali, perguntei para o Klaus, o que tinha acontecido, ele falou que houve agressão, acho que poderia deixar o lance correr, o lance gol ia ter vá, mas isso aconteceu já, ele tem que se cobrar, porque estamos um tempo sem vencer, acho que a gente tem que mudar a nossa postura dentro de campo, não pode fazer um primeiro tempo da forma que foi, e voltar para o segundo tempo, desligar e tomar o gol. Acho que a gente tem que se cobrar lá como homem e correr atrás, agora é o gol de atrás, não tem jeito. Obrigado, Yuri. Moreno, muito bem, está aí a explicação, né, do Yuri Castilho, tenta ver os gols, todos no segundo tempo, gol de cabeça do Michael, começa a escanteir do Paeir, Embaçado, meus amigos, né, situação delicada do Vitória, não sei se o Leocundé vai permanecer, sinceramente, acho que o Leocundé pode cair aí em qualquer momento. O time está frouxo, o time está sem vontade, vamos apagando o time, que nem se tivesse aquela raça que joga contra o Bahia, a gente estava ganhando as partidas, fazendo bons resultados, mas, não sei, o Vitória não está ligado no Campeonato Brasileiro, não adianta o jogo. Esse ganhou o Campeonato Baiano e acabou o gás, ganhou a CNB e o Baiano acabou o gás.